Asmas Music HyperX bitch Pedro Tom Night Night Shit É mais um benga vadia Tanta prata no meu corpo Parece que eu vim matar um lobisomem Puta armada que não chupa Quanto aí vai viajar consomem Todo vermelho, azul, tipo são novos super homens Oi vai ser um bom dia Tanta prata no meu corpo Parece que eu vim matar um lobisomem Puta armada que não chupa Quanto aí vai viajar consomem Todo vermelho, azul, tipo são novos super homens Oi vai ser um bom dia Um bom dia Mudo de humor tipo fato de energia Trata no meu pescoço Chamou bitch uma delas era Silvia Eu nem sei quem é Silvia mas só sei Que ela chupa todo dia No corpo da mãe No corpo da Roçana A culpa não é minha, minha mente é quem são Lembrei, já me desliguei da Roçana Só de Amila agora é que toca na minha alma Por causa dela o objetivo é dar o melhor de mim Uma casa com 24, 5 carros ou sim Lipsky continua a falar de Gucci Trappers do mundinho só estão 1 centi Tanta prata no meu corpo Parece que eu vim matar um lobisomem Puta armada que não chupa Quanto aí vai viajar consomem Todo vermelho, azul, tipo são novos super homens Oi vai ser um bom dia Tanta prata no meu corpo Parece que eu vim matar um lobisomem Puta armada que não chupa Quanto aí vai viajar consomem Todo vermelho, azul, tipo são novos super homens Oi vai ser um bom dia Tanta prata no meu corpo Parece que eu vim matar um lobisomem Puta armada que não chupa Quanto aí vai viajar consomem Todo vermelho, azul, tipo são novos super homens Oi vai ser um bom dia Tanta prata no meu corpo Parece que eu vim matar um lobisomem Puta armada que não chupa Quanto aí vai viajar consomem Todo vermelho, azul, tipo são novos super homens Oi vai ser um bom dia Tanta prata no meu corpo Parece que eu vim matar um lobisomem Puta armada que não chupa Quanto aí vai viajar consomem Todo vermelho, azul, tipo são novos super homens Oi vai ser um bom dia Noi, noi, shit Internet money, bitch É pra ti, Jamila Ok, ok